Mais que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não entendi? Quando fica deprimida Chalo com você E me contar suas aventuras Os meus casos antigos Eu fico calado, fico Que é o único pra não te perder Se ganhar no gosto vai ver As tristes mortas do sorriso Vem demais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Vem, ah, se eu puder ter a chance Ah, cantando todo o seu amor Me deixei Tenho medo do que talvez me escuta Simplesmente me corte Ou precisar da sorte um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passar E dos passos errados E se tem um amor maior É o meu presente E o futuro é com você Simplesmente os olhos vai ver Falar é pouco por há quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Me deixei Simplesmente os olhos vai ver Seu gosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Descer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Amém Eu ja juro todo o seu amor Que é isso Eu juro todo o seu amor thể de todos nós O que é isso?